Fala pessoal, o Pimoto.com.br aqui, trazendo o paciente LS2 Storm FF800, na cor branco, azul e vermelho. Capacete bonita, com zera interna, narigueira alta, com fit system pra quem usa óculos. Tem seda de ar no queixo, e em cima, e atrás também tem. E com pinlock também, zera com pinlock. Seda de ar ali atrás. Capacete muito bonito, bem leve. O fecho dele é milimétrico, fit de ácido inoxidável, e tem suporte pra intercomunicador. Quem quiser ver ao vivo é só ir na nossa loja, aqui na rua Pampan 932. Nosso número é 011 99806 7042. Qualquer coisa chama a gente aí, beleza?